E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês talvez a melhor atualização do Brookhaven, velho Que é basicamente esse negocinho aqui na frente do carro, mano Mas agora vocês vão me perguntar Ah, mas o que esse negocinho pequenininho aqui ele faz, velho? E cara, vocês não vão acreditar na hora que eu vou mostrar pra vocês, velho Basicamente, cara, ele é um acessório do carro, né? Que ele é o turbo, velho Exatamente o que parece é Ele é um turbo, ele aumenta a velocidade do nosso carro, beleza? E cara, eu vou desligar ele aqui pra vocês entenderem o que ele faz direitinho, beleza? Vocês viram aqui, né? 200 de velocidade, 1.5 de suspensão E nosso carro anda relativamente bem rápido, né, velho? Ele tá meio lento, tá meio rápido É um negócio bem legal, né, velho? Mas cara, o que será que acontece se eu ativar o nível 1 do turbo, velho? Já tá difícil de controlar isso aqui, velho Mano, beleza, meu Deus Já capotei o Corsa aqui, velho Meu Deus, o que tá acontecendo? Olha só que louco, velho Mano, eu tô literalmente girando o carro aqui no Brookhaven, velho Olha só que bizarro, mano Mas bom, deixando os bugs de lado, como vocês podem ver Realmente tá correndo muito mais rápido, né, velho? Isso aqui tá extremamente bem rápido E cara, como vocês viram lá, tem vários níveis de turbo, né, velho? Ele funciona em praticamente todos os carros aqui do Brookhaven E eu quero testar com vocês alguns carros diferentes também Pra gente não ficar no mesmo, né, velho? E bom, galera, basicamente aqui eu puxei um Fórmula 1 agora, beleza? Vocês podem ver que ele já tá com o nosso turbinho aqui, cara E mano, eu só vou mudar aqui a cor dele, belezinha, rapidinho, ó Beleza, agora tá bonito E mano, vocês podem ver que ele já é mais rápido do que aquele Corsinha, né, velho? Apesar de, tipo, a velocidade tá igual e o turbo ser o mesmo Ele já está mais rápido de qualquer maneira, né, velho? E ele é bem mais derrapante também, cara Mas agora eu tô a fim de testar o turbo 2, beleza? O turbo 2 aqui é basicamente a gente clica aqui E a gente ativou ele, cara E mano, isso aqui é extremamente difícil de controlar Mas é bem legal de ver, velho Vamos ver aqui, ó, beleza? Vamos pegar uma rampa, cara Beleza, essa rampa aqui é legal E mano, olha só Mano, eu bati tudo no carro, velho Meu Deus do céu E galera, essa autorização não veio só coisa pra carro, beleza? Veio uma pequena alteração aqui no nosso inventário Que nem vocês já podem ver, né, velho? A gente tem aqui vários outros presets também, cara A gente pode ter de 1 até 6 na primeira aba E de 7 até 12 na segunda, velho E basicamente o que muda isso aqui? A gente pode ter 12 presets É exatamente isso E outra opção interessante Além do nosso turbo pro carro também A gente tem aqui também algumas rodas diferentes, velho É, chegou rodas diferentes pro Kevin Depois de vários anos, né, cara? Sinceramente, eu não sei dizer qual é a diferença Porque eu não me lembro das rodas que já tinham no jogo Mas tem várias rodas diferentes aqui também, cara Então, mano, teve a atualização, basicamente foi a atualização pros carros, né, velho? Porque o nosso inventário não teve muita coisa, né? E pelo menos teve aqui o turbo, velho Que é uma baita de uma adição pro jogo Meu Deus do céu Mano, isso aqui derrapa demais, velho Vamos trocar de carro, velho? E aqui, mano, eu quero pegar um carro mais de boa aqui, velho Pra ter certeza de que ele não vai derrapar Então que tal a gente pegar um caminhão, velho? Exatamente, é um carro bem mais de boa, né, cara? Inclusive, eu vou botar aqui, ó Já tá no 3 de turbo, beleza? E, cara, exatamente Isso vai funcionar no caminhão sim E vocês vão ver que louco que é você sair correndo com o caminhão No baço de velocidade aqui no Brookhaven Eu vou tentar até bater nesse carro aqui Vamos ver O carro dropou do lado, do nada, velho E beleza, mano Vamos tentar pegar uma velocidade bem boa E bater naquele outro caminhão, cara Vamos vir pra cá, beleza? E, mano, a gente pode sair correndo reto daqui, velho Pra bater naquele caminhão lá E, mano, tem um caminhão bem ali Vamos tentar bater com tudo nele, beleza? E, mano... Mano, que? Eu deletei o caminhão, velho Ok, galera? Vamos tentar de novo aqui, velho Mano, tô arregaçando o caminhão de sorvete do cara, velho E lá tá ele de novo, velho Vamos bater de novo aqui, ó Tem um carro diferente agora Vou bater nele Cara, com certeza fazer isso aqui no Brookhaven É uma das coisas mais engraçadas que tem, velho É só bater no carro Ó, o carro ali Ó, o carro ali Ai! Ai! Quase! Acertei, velho Olha lá o carro parado no meio Olha o carro parado Ai! Quase, velho Vou tentar dar uma volta inteira no Brookhaven Ver quanto tempo demora, né, cara? Ó, já estamos passando aqui, velho Mano, esse carro aqui tá muito rápido, velho Esse caminhão está extremamente veloz Meu Deus do céu Meu Deus Beleza, calma, calma A gente tem que fazer aqui a baliza, né, velho Meu Deus Cara, calma, 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 calma Não! Ai, quase que eu bati, velho Quase que eu bati Mas, mano, a gente já tá quase dando a volta do Brookhaven, velho Eu acho que a gente já deu a volta, na verdade, né? Eu comecei mais ou menos aqui mesmo Meu Deus do céu, velho Esses caminhões agora estão muito rápidos, velho Meu Deus Ó, aqui, ó Agora dei uma volta Agora dei uma volta de verdade E, cara, isso aqui foi menos de 20 segundos fácil, velho E, mano, como vocês podem ver, tem um carro parado bem ali, velho Cês sabem o que isso significa, né, velho Ah, eu vou acertar esse carro e agora, velho Uh, outro carro, peraí Ah, toma Mano, olha só Tem um carro ali bobeando, velho Ué, eu passei por cima do carro, velho Mano, que loucura E olha só, mano Eu acabei de encontrar aqui uma família de criminosos, velho Completamente suspeitos, mano Que bizarro É, deixaram a menina pra trás, velho Mas agora eu tô pensando Será que a gente consegue pôr aqui o boost também na nossa moto, velho Então, vamos ver se funciona, cara Vamos puxar uma moto aqui agora, velho Uma moto diferenciada, cara Beleza, vamos puxar aqui da polícia, que é da hora, velho Vamos ver Será que dá pra pôr o turbo aqui na moto da polícia, mano Ih, mano, aparentemente dá, velho Mas será que dá pra controlar isso aqui, velho Porque geralmente essas motos são bem rápidas, tá ligado Mano, meu Deus do céu Tá realmente bem rápido, beleza Meu Deus Uh, nossa, deu um pulinho mó feio Tá, tecnicamente é pra me enrampar fácil, né, velho Mas também é difícil de controlar Vamos ver se eu consigo passar aqui, meu Deus Passei em um lugar muito fino ali, velho Quase que eu saí voando Mano, isso aqui é bem difícil de controlar de verdade, velho Eu acho que eu prefiro muito mais o caminhão Que dá pra sair fazendo várias coisinhas interessantes, né, velho Uh, ó Que pulinho bonito Será que eu consigo pular ali naquela parte, velho Vamos tentar, beleza E, mano, eu acho que vai dar Uh, aí sim, velho Ó, daria pra fugir de boa aí da polícia, hein, mano E, mano, a gente tá simplesmente muito rápido, velho Olha só a velocidade desse negócio, meu Deus do céu Caramba, subindo telha... Ué, eu acho que eu não tô muito bem, não, velho